Oi gente, continuando a nossa aula de sexta-feira, agora com a nossa avaliação parcial de artes, daremos início a nossa atividade, a nossa avaliação professora de artes. Lembrando pra vocês que a primeira coisa que vocês devem fazer é preencher o seu cabeçalho com nome completo, usando letra cursiva. O número, a data, 31 de 07 de 2020, a turma, A para amanhã e B para tarde, tá? Em seguida, ouvir com atenção todas as questões, não usar caneta, usar lápis, não esquecer de fazer nada, fazer tudo, gente, não deixe nada em branco, faça tudo. E por último, eu quero desejar a vocês uma excelente avaliação. A nossa avaliação de artes está, ó, um doce de avaliação. Primeira questão, a verdadeira arte não está na pintura, e sim no coração, pois veio de lá a inspiração. Observe esse lindo quadro de Tarsila do Amaral. Vocês estão vendo aqui esse quadro aqui de Tarsila do Amaral? Olha só. Vou falar um pouquinho sobre ela. Tarsila do Amaral nasceu em 1886 e morreu em 1973. Foi uma das principais artistas plásticas brasileiras. Suas obras retratam temas sociais, paisagens brasileiras e elementos do cotidiano. Então, tudo que fala sobre paisagem, elementos que acontecem no dia a dia, ela desenhava, certo? Agora, essa vez, imagine uma linda pintura e faça no espaço abaixo. E faça no espaço abaixo. Seja criativo, bote sua imaginação para fluir. Sei que o primeiro ano é cheio de pessoas, de crianças que sabem desenhar. Eu amo cada desenho de vocês. Acredito no potencial de cada um. E faça um belíssimo quadro. De acordo, pode ser parecido com isso. Ou vocês podem criar. Enfim, deixe sua imaginação fluir. Tá bom? Fique com Deus. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no coração. Até a próxima semana. Voltaremos com as nossas aulas normais. Se Deus quiser. Estaremos de volta com as nossas aulas no Zoom. No aplicativo Zoom. E aqui também pelo Facebook. Pelo YouTube.